Uma ordem de Deus para você. Deus traz duas ações na tua vida, a partir de agora. A primeira ação de Deus para você é na sua casa. Deus manda dizer que Ele vai entrar na tua casa para resolver certas coisas que estão no lugar. Deus vai entrar, vai fazer a limpeza, Ele vai tirar algumas coisas, algumas pessoas daí, para poder mostrar a você que Ele é soberano na sua vida e que Ele não permite que nada persiste fazendo você sofrer. A primeira ação de Deus vai ser na tua casa para dar vitória a você. É aí que Deus vai dar vitória a você, na sua casa. E a segunda ação de Deus vinda direto do alto para você no dia de hoje que você está assistindo esse vídeo. Mas antes, coloque seu nome aqui nos comentários, segue esse vídeo, aperta no coração para fortalecer e receba uma oração. A segunda ação de Deus na tua vida é uma ordem financeira que Deus está trazendo, uma porta que Deus está abrindo para que você possa colocar as dívidas em dia e pagar certas coisas e também comprar algumas coisas para poder melhorar a tua vida e a vida da tua família. Por isso eu quero orar por você para que esta palavra se cumpra. Coloque seu nome nos comentários, segue esse vídeo e aperta no coração para fortalecer e receba uma oração. Então...